Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Príncipe Negro Retro, era tudo o que você queria. Quase que dá o clima, bora! Seguro caqueado! Quase que dá o clima, bora! Paguei o dinheiro que nunca fez, na ué, na ué! Na vida do mundo materialista, na ué! Desse nos feio por nos batalha, na ué, na ué! Tudo caqueado! E aí, T.F. Olha a nossa amiga, a Rosana! Ela que corresponde pela melhor sopa do mundo! Alô, Rosana! Bora, minha filha, ficha! Olha o cacchiado, Valdeci! Alô, pra filha, blu! Bora, Augusto! Na, ué! 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 E se não sei, por quê? No, ué! Se nunca desenhei! Na, ué! Na, ué! Na, ué! Se nunca desenhei! Na, ué! Na, ué! Se nunca desenhei! Na, ué! Na, ué! Dali, príncipe negro, retorno! Vé, ká! Pra fazer o caqueado As meninas do charque temperado Assim, la place la victual Mãe mande, caitei café lá Dimei, ces poissons cavan Príncipe Negro Dimei, comei poissons au la Só pra chutar o clima Já já o baile Dimei, comei poissons au la Abri, comei poissons au la O que di me, comei poissons au la Abri, comei poissons au la O que di me, 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 comei poissons au la Já no circuito da Lodega Agora você tem Príncipe Negro Retro Era tudo o que você queria Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar Alô, David E eu fico pensando Nas coisas passadas Nos longos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que pere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar O amigo Beto da Aguagista Tá no Príncipe Retro Só começando o Bar do Giro Alô, terra firme E nos camiseiros Seu perfume gostoso Ainda sinto E na camiseira Sua foto Corrido Onde Príncipe Negro As lágrimas Nascem Sem que eu possa Ao menos Te evitar Eu rolo Na cama Sem saber Se você Vai voltar Pra curtir Pra dançar Por isso Eu lhe peço Que venha de pressa Me aperte, me abraça E não vá me deixar Lá fora é tão frio E é triste a noite Saudade E eu não posso Sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Nos longos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que pere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar A onda agora é Retro Retro Não tenha vergonha De chorar Perto de mim Pois eu sou O seu Melhor amigo Não tenha Deceito Eu sei que a vida É mesmo assim Sei que eu posso até Jorar contigo Como é que é? Se ele fez você Sofrer Foi ele que perdeu Príncipe Negro Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu peço a perdão Não sou ninguém Pra perdoar Quando a gente ama A gente esquece Todo esse carinho Que guardei Eu vou ser o Magno Também a Dati Loira digital Eu vou ser o Márcio Bolinão Alô dela Também a Mila Tá no príncipe As meninas do Charque temperado Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu sei que a vida Eu vou ser o Márcio Sou eu Se ele fez você Sofrer Foi ele que perdeu O viajado baile Pois você vai ver Que quem te ama Nosso parceiro Elton Sera Renata Lá do Caixa Pará Obrigado Sou eu Sou eu DJ David Sou eu Sou eu Sou eu Só você Você não Entende Meu irmão Bora Dani Nada hoje As princesas Aqui ao lado Obrigado Ellen Avelino Obrigado Tamo junto Eu vou amar Eu te amo Príncipe Negro Não tem motivos Pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro Eu vou gritar Vou gritar Regrão Você tem algo especial Que me prende E me domina Pra que só você Só você Eu vou amar Só você Eu vou amar Só você Eu vou amar O amor Que eu sinto É puro E sincero Eu jamais Amei assim E por isso Estou feliz Eu só quero Que você Meu bem Me corresponda Nesse amor Só você Eu vou amar Só você Eu vou amar Eu te amo Não tenho motivos Pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro Eu vou gritar Grita vai Vou gritar Regrão Você tem algo especial Que me prende E me domina Só você Eu vou amar Saudade Saudade Sou você Eu vou amar Sou você Eu vou amar Sou você Eu vou amar Eu vou amar Quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amado amante Beijei os seus lábios Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com a solidão Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Nossa amiga Luana Cadê eu sigo? Você ilumina os olhos meus Os motoqueiros e seguidores Já chegando junto Alô TF Já já atendi o C.D. Elson Pra comandar o príncipe Hoje na TF Rosana Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amado amante Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Olha a solidão Com a solidão Saudade Barudinho Bora Valdeci Pelo viver os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina os olhos meus Príncipe Negro Estrela de luz que me acendeu Uou, uou, uou Dá-lhe príncipe negro Retro Mais uma vai Mais uma no dinheiro Meu amor vem se mantendo Apesar das estações Tanto tempo se fazendo Um lado triste das paixões Nosso parceiro Hélio da Academia Obrigado Foram horas com o outono Mas ficou o meu amor Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor Meu parceiro Castro Já chegando junto aqui no Dino Obrigado Castro Amigo particular do David Tamo junto hein Que depois de longe espera Este hoje já Tá meu carro E aí caceteiro E então vou compensar Tanto tempo assim tristônio Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho De todas as formas Me entreguei Príncipe negro Sem notar que a sua chama Pouco a pouco se apagava Meu Deus quantas vezes eu me dei Me dei todo e não percebi Que você já não ligava Na verdade você não sentia Só representava Eu me atirei de corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor que um dia me fez Tão feliz Mas na verdade nada foi do jeito Que eu fiz Felicidade eu dei Você não quis Desse amor que um dia Meu Deus quantas vezes eu me dei Me dei todo e não percebi Que você já não ligava Saudade da moral, barudinho Na verdade você não sentia Parceiro sigo Alô sigo Só representava Bora maninho Eu me atirei de corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor que um dia me fez Saudade Feliz Saudade Mas na verdade Nada foi do jeito O que eu fiz Felicidade eu dei Você não deu valor Foi embora e me deixou Com o coração ferido Nossa amiga Mayra Alô Jaira Um beijo pra vocês Tá bom? Obrigado Só agora eu sei o quanto me enganei Quando fui acreditar Com o coração ferido Com o coração ferido O cara metendo ficha no salão Olha Alô Darcy Alô Dela, Alô Mila Alô Deka do Barão E aí maninho Pode crer, é pra viajar Não fiz te esconder Se fracassar DJ Zedilson e Edilson A gente vai DJ David Algum tempo depois Até meu irmão Até as pedras Se encontram Quanto mais nós dois A gente vai se ver Saudade Algum tempo depois Saudade Até as pedras Se encontram Quanto mais nós dois A gente sábado Tem um baile do comandante O adversário do DJ Zedilson Lá no palácio E tá todo mundo convidado Tá bom? Vai ser bom demais Alô TF Vai com Deus amor Seja feliz Porque eu vou ser forte Pra esquecer Um dia A gente vai Se encontrar Não tente esconder Se fracassar Saudade A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Se encontram Quanto mais louco A onda É príncipe negro Retrô Meu irmão Protam raios Quando luas Num sorriso Cativante Encurtando Mais distante Viajar Bora viajar Vindo a minfa Mas lua Passa o polidor E a loira digital Era Obrigado Valeu No entanto És tão bela Ó Leonardo Fera criatura Tens garras de cacara Corpo de fruta madura Olhos de serpente És todo mal Na semente Que desejo Que desejo Em mim Dropar És a sede Mais ardente Que se fez Assim vai As meninas Do Pixi Alô Raquel Marcilene Hoje o time Não tá completo Né Nesse mundo Dos incertos És o mal Se estou errado Certo Sabe Sou ele Mais ninguém Nesse mundo Dos incertos És o mal Que me faz bem No entanto És tão bela Quanto fera Criatura Saudade Tens garras De cacara Corpo de fruta Amadura Olhos de serpente És todo mal Na semente Que desejo Que desejo Em mim Dropar És a sede Mais ardente Que se fez Um jardim No meu deserto Se estou errando Certo Sabe Sou Mais ninguém Nesse mundo Dos incertos És o mal Se estou errando Certo Sabe Sou ele Mais ninguém Nesse mundo Dos incertos És o mal Que me faz bem Você foi minha noite Meu dia De repente Virou fantasia Não passou de uma ilusão Alô Patrick Me guiou Me guiou No caminho Incerto Afastou a tristeza De perto E conquistou Meu coração Você foi o meu erro Perfeito Me usou Sem ter esse direito Depois que amar Se foi Pra não mais voltar Jamais Obrigado Obrigado Eita Retina Que delícia O Naé Porque é Brasileirinho Vem meu peito Atormentar Minha porta Está sempre aberta Pode entrar Nessa casa Deserta Que eu estou Agora a Rosana Prepara a sopa Mais tarde Diviou Você ficou Eu perfei Me usou Sem ter esse direito Depois de amar Se foi Pra não mais voltar Mas eu sei Que o tempo É que dirá Se via Você vai Pra me voltar Pedindo Pra te perdoar Pra ficar Comigo Mas eu sei Que o tempo É que dirá Se um dia Você vai Pra me voltar Me pedindo Pra te ver Saudade Saudade Pra ficar Comigo Sinto agora Uma angústia Imensa Um vazio Sem sua presença Tem meu peito Atormentar Minha porta Está Sempre aberta Pode entrar Nessa casa Deserta E eu Estou A te esperar Aqui você Meu irmão Você foi O meu erro Perfeito A menina Do charque Temperado Aqui ao lado Direito Valeu Se fosse Te amar Se foi Pra não Mais voltar Mas eu sei Que o tempo É que dirá Um dia Você vai Pra me Voltar Me pedindo Pra te perdoar Pra ficar Comigo Dá-lhe príncipe Negro Retro Vai ser Tão bom Te encontrar Outra Outra vez Meu coração Já sorri Novamente Um novo sol Vai brilhar Pra nós dois Céu só De estrelas E um luar De for Abraça-me Abraça-me Amor Abraça-me Parceiro Helio Da academia Obrigado Helio Dançaram muito ontem Estou cansada Elas Olha Tá cansada Vlad E desse amor Que o tempo Aramélia Lodani As princesas Aqui ao lado Sigo Luana Os motoqueiros E seguidores Andréia Os dinossenses Abraça-me Não sei Mais Viver sem você E deixe a dor Que o tempo Não passe Pra nós dois Abraça-me Amor Isso é Retro Minha distância Me fez desistir Sonho contigo Até sem dormir Vejo seus olhos Olhando Meu parceiro Castro E aí garoto Ele é Príncipe Retro Papai Fechadão Pra cima Castro Príncipe Negro Abraça-me Abraça-me Amor Abraça-me Abraça-me Não sei mais Já faz muito tempo Que ela partiu Príncipe Negro Nem me avisou Porque tinha que ir Eu fiquei tão triste Vai Quase que morri Difícil Eu confesso Não esqueci Alô, TF Ontem J. David Aquela nossa canção Eu lembrei do dia Que você falou Que eu era Na seu mundo Tudo pra você Foi tão lindo Eu confesso Não esqueci E aí Patrick Daquela nossa canção Eu lembrei do dia Nossa amiga Mayra Alô, Jair Assim, ó Alô, Teste da Saudade Tudo pra você É parceiro de Elcio Jair Jair Já já ele comanda O retrô Não esqueci Não chore se eu não fui bom pra você Juro que foi sem querer Eu não queria magoar Perdoa esse meu jeito de amar Como é que eu pude deixar Que você fosse me abandonar Esqueça tudo o que aconteceu Você é minha e eu sou teu Você não pode negar Não pode tudo terminar assim Pois você deixou marcas em mim Que eu não vou conseguir apagar Por isso chega de esperar Já não dá mais Nossa, Migueliane Tá no príncipe, obrigado, olha Tanto a... Beijinho pra você, tá? Tanta saudade Eita, saudade retrô Sabe... Você... David Braia na área Agora, Rosana Se você sair da minha vida Fique certa Vai ser o meu fim A gente sábado O aniversário do comandante G. Dilson lá no palácio E é claro que você é o convidado especial Perdoa esse meu jeito de amar Como é que eu pude deixar Que você fosse me abandonar Por isso chega de esperar Já não dá mais pra suportar Tanto amor Tanto amor em mim Tanta saudade Saudade, Badudinho Sabe... Você foi o mundo pra mim DJ Zedilson e Edielson Se você sair da minha vida Fique certa Vai ser o meu fim Mais uma terra firme Mais uma! Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Saudade Já não dá pra segurar Ronaldão Bragleix É saudade de você Amor Saudade do príncipe É saudade de você Príncipe Negro É saudade de você Amor É saudade de você Saudade Saudade A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está E é... É saudade de você Amor Saudade, Badudinho É saudade de você Amor É saudade de você Amor Amor Amigo Mauro Aí do Vulaiva Jato Monte Sinai Dois Minhas meninas da cremação Obrigado hein Tentei te encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você estou chorando DJ David Se em algum lugar você Me ouvir cantar Pode crer Por você estou cantando De saudade de você Amor De saudade de você Amor De saudade de você Amor De saudade De saudade Eita que o Castro dá valor Amor Amor Bora cá certeiro vai Amor De saudade de você Amor 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 A onda agora é Retro Amor 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 Meus braços Por isso Vem pra mim Vem pra mim, vem! Oh, 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 vem pra mim Meu sono É ficar com você Por isso Vem pra mim Oh, 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 vem pra mim Não posso Mas viver sem você O amor Olha o Patrick Nosso parceiro ketchup do gelo Tá no retrô Obrigado E sempre que eu quero fugir Olha o manhoso Me aparece Alô, Johnny da Laranja Por mais que eu lhe arranque de mim Você vive em meu peito E brinca com meu coração Esse amor não tem jeito Por isso Vem pra mim Oh, 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 vem pra mim Meu sono É ficar com você Por isso Vem pra mim Oh, 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 vem pra mim Não posso Mais viver sem você Vem pra mim Vem pra mim Me fala baixinho Me faz um carinho Meu bem Me olha nos olhos Me dá mais um beijo Vem E deixa o desejo Mostrar o que esse amor tem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Um eu quero esse amor A onda é Príncipe Negro Retro, meu irmão Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem Eita música Olha Que coisa mais louca Beijar tua boca Faz bem Bora, Badudinho Me dá seu veneno Seu corpo moreno Vem Me vira a cabeça Até que amanheça Meu bem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu Óbiga Alex, bora Alex O danado Na época, meu irmão Eu quero esse amor Te amo Ela que corresponde Pela melhor sopa do mundo Bora, Rojana Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor Te entregar Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem Que coisa mais louca Beijar tua boca E agora faz bem Nosso parceiro Jay Kleber Aloysio Limpeza Do Limpeza Saúde Johnny da Laranja E hein, Jaquim Beijão pra você Amor Do Moreno Vem Me vira a cabeça Até que amanheça Meu bem Esse amor Esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Você vive dia e noite Nos meus sonhos Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos Na matinê Fico em casa me doendo De ciúmes A imaginar Se no escurinho Alguém Vai te beijar No sofá da sala Eu sempre ainda Tento ver a TV Mas eu só penso O empresário Mauro Aí do Lava Jato Monte Sinai Ele é patroa Pode querer Alô Fina Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos Na matinê Fico em casa Me doendo De ciúmes E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com o Amigo particular DJ Preto Consagrado Tá com a gente Alô Preto Mas domingo vai com outro Na matinê A onda é Príncipe Negro Retro Meu irmão Depois de muito tempo Ausente Eu estou Voltando Pela mesma Pela estrada Lentamente Andando Para quem me vê Passando Eu sou um estranho E as meninas da cremação Obrigado Tudo agora está mudado Até parece um sonho E a TF viaja Confesso que por onde andei Eu nunca fui feliz Não encontrei a paz Que eu tanto quis Foi uma ilusão Que pouco durou Amigo sigo Alô Luana Eu acho que andei Dependendo o melhor Da vida A morte de você Mas sei que é tempo ainda Tudo que lhe resta É o seu amor Entrou Nossa amiga Ellen Tá com a gente Amélia E aí Dani As princesas Com a velhino Obrigado garoto Depois de tanto tempo Andando por aí Perdido Eu vi que minha vida Sem você não tem sentido DJ David Eita que o Castro viaja Meu irmão Vai Príncipe Negro Eu acho que andei Eu acho que andei Perdendo o melhor Pra vida Longe de você Mas sei que é tempo ainda Tudo que me resta É o seu amor Confesso que por onde andei Eu nunca fui feliz Não encontrei As mãos Que eu quero Para mais uma Para mais uma Depois que você foi embora Tudo se for muito triste E meu mundo desabar E aqueles momentos tão lindos Que juntos vivemos um dia Só me resta recordar Parece Parece que eu estou vendo Pássaro Mauro do Lava Jato Monte Sinai Ô Mauro Rindo feliz ao meu lado DJ David Mas você está tão distante E entre nós está tudo acabado Mas você está tão distante Soltar aqui E entre nós está tudo acabado Depois que você foi embora Tudo se for muito triste E meu mundo desabar E aqueles momentos tão lindos Como é que é? Que juntos vivemos um dia Para recordar Para recordar, bora viajar Resta recordar Por nada no mundo Menina do chato temperado Aqui ao lado direito Obrigado Já já Edielson Eita meu parceiro preto Amigo particular Alô garoto Bora Bora Deka Bora Deka 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento Eu pensei que a luz das estrelas Brilha mais que teu olhar Alô, Retro! Nem o sol é mais que tua boca E quando? Quando eu estou a te beijar E aí, terra firme! Te amo Juni tá laranja Te amo tanto O manhoso tá no Retro, olha Só vou deixar de te amar quando eu morrer Príncipe Negro Te amo Isso eu garanto Só vou deixar de te amar quando eu morrer Saudade Paranatária! Eu pensei E? Que a luz das estrelas Brilha mais que o teu olhar Nem o sol queima mais que tua boca Quando eu estou a te beijar Te amo Te amo tanto Só vou deixar de te amar quando eu morrer Já já meu parceiro Edielson Chega! Pra comandar o Príncipe Retro! Vamos lá! Isso eu garanto DJ Zedilson e Edielson Só vou deixar de te amar quando eu morrer A onda é Príncipe Negro Retro, meu irmão! Príncipe Negro Hoje eu vou tentar mais uma vez Saudade Saudade Esquecer o que você me fez Não vou deixar nada pra depois Agora o que importa é só nós dois Meu parceiro Magno Darcy Tá com a gente, obrigado Márcio Polidor E a Loira Digital E você Te buscando em cada canto Meu amor eu choro tanto Com vontade de te ver Volte logo, meu bem Porque sem você não sou ninguém Volte logo, meu bem Porque sem você não sou ninguém Hoje eu vou tentar mais uma vez Esquecer o que você me fez Não vou deixar nada pra depois Agora o que importa é só nós dois Já já é meu parceiro Edilson Comando o Príncipe Pelas ruas da cidade Agora pagode Te procuro com saudade Edilson, nosso parceiro Valdeci Tá com a gente aqui no Príncipe Vamos lá Te buscando em cada canto Meu amor eu choro tanto Com vontade de te ver Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs 空気 E aí Trail Tchau, tchau.